Good evening droppers! E aí, tudo bem com vocês? Cala Moraes para aquele nosso evening drops. É o seguinte, hoje de manhã o drops foi chat, que significa tagarelar, conversar, bater papo. Então, puxando este gancho, eu resolvi ensinar a expressão chatterbox. Chatterbox, que significa tagarela. É, uma pessoa que não para de falar é uma chatterbox. Então, vamos aos exemplos. Your sister is a chatterbox. A sua irmã é uma tagarela. At the party, I sat next to a chatterbox. Na festa, eu sentei perto de um tagarela. Que péssimo! We could say he's a chatterbox. A gente pode dizer que ele é um tagarela. Your friend is a real chatterbox. O seu amigo é um puta tagarela. Beleza? Vou deixar algumas músicas aqui para vocês também. E eu volto amanhã para o nosso morning drops. Um abraço!